E ainda falando em Tribunal de Justiça, hoje às 9h30 da manhã acontece uma sessão extraordinária de promoção dos magistrados de segunda para terceira entrância. O concurso de promoção foi aberto em julho pelo TJ e ainda ocorrerá pelos critérios de merecimento e antiguidade para preenchimento de 48 vagas. 51 magistrados estão concorrendo. A votação será aberta e fundamentada. Segundo o presidente do TJ, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, os concursos de promoção e remoção que vêm sendo realizados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm por objetivo movimentar a carreira dos magistrados que trabalham com mais motivação, resultando em celeridade e melhoria da qualidade da prestação jurisdicional. Música 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 Música